Hoje a gente vai conhecer o Parque Vila Velha aqui em Ponta Grossa. Primeiro a gente está indo com esses aranetes, aí a gente pegou esse ônibus que vai levar a gente até lá em cima. A nossa trilha vai iniciar a gente indo em direção à taça, depois a gente vai pegar outras trilhas aqui também nos arenitos. Os arenitos eles têm mais de 300 milhões de anos. A primeira formação aqui é o leão. Esse arenito aqui é parecido com um camelo, aqui é a cabeça, aqui é a parte das costas dele. Na real são duas rochas estão aqui, porém estou olhando aqui e realmente parece um camelo. A gente chegou cedinho aqui para fazer a trilha, então a primeira viagem do ônibus praticamente foi só a gente mais um casal. E a gente já está fazendo a trilha aqui. É muito lindo, assim, todas essas rochas aqui parecendo realmente com figuras que parecem de alguns animais. Tem que usar um pouquinho a imaginação, é claro, mas realmente tem bastante a ver. Essas formações aqui, elas foram feitas nesse espaço aqui, dizem que antes era mar, e daí aconteceu pelos ônibus e com o passar do tempo elas se transformaram nessas formações rochosas. Olha para o escoção do camelo. Olha para o escoção do camelo. Dizem que parece um índio, mas eu não achei muito não. As outras figuras estavam mais parecidas. O que você achou, amor? É, parece que ali, né? Ali, aquela parte ali é mais a parte da cabeça, né? Ou seja, aquela região depenada da cabeça do índio. E parece só um nariz e uma boca aqui, né? Mas demais, não sei por que botaram o índio, sei lá, pode ser qualquer bicho. Prova de um navio. Vamos continuando. Olha a visão, mano. Muito massa de caminho. Estrada toda com majotas. Paraná, tinha um índio. Não pode faltar a Índia. Nossa, pegaram realmente parece que tem um gatinho. Eu acho que eu vi um gatinho. Nossa, realmente parece um gato. E aqui tem um gorila, um caracol, um gorila, um gato. Urso. Urso. Os arenitos, eles têm um tom meio avermelhado. Foi orientado para a gente não estar tocando neles. E se manter sempre pela trilha, por causa dos animais que sonhentam. E por causa disso aqui, querendo ou não, é um parque que está sob preservação, né? Aqui é uma mão. E realmente parece que eu tomo a foto agora com a gente flor. É, aqui é o que é, né? Não, é lá. Não, é lá. Não, é ali, ó. Ali, ó. Uma pedra química. Com a mão lá em cima. Poxa, já vai ter lá para ser um doideiro lá, ó. Cheguei, mas aqui na taça, né? E a taça é essa aí. Vou botar um pouco mais aqui. Ó, legal. Realmente parece uma taça, né? Um cálice e uma taça. Mas, é legal. E agora a gente vai continuar a trilha pelo bosque. Até aqui dá... Dá quantos, precisa? 1.500? 1.500 metros? É, se era. 1.500 metros. 1.500 metros até a taça. E dá de optar, voltar de ônibus ou fazer a trilha. Mais 1.600 metros. Que vai até o final da trilha do bosque. Então, a gente vai optar por fazer essa da trilha. O bosque, hein? Como é que é aquela musiquinha pra você? Pela estrada fora, eu vou bem sozinha. Galera, olha aqui, ó. Os guardiões. Tem um aqui, outro aqui, ó. Do bosque. Que lindo, bem preto, com a mãozinha meio branca. Terminando aqui, a gente vai pra surma, né? Na verdade, pra fazer todos os acessos aqui dentro do parque, tem tipo de ônibus. O ônibus trouxe a gente até aqui nos Arenitos. Depois, a gente chega no ano na recepção, a gente pega o ônibus de volta e vai até as turnas. A entrada aqui do parque, ela tá com uma promoção. No caso, é R$42,00 por pessoa. No caso, é a meia entrada. E ela tá... A gente é brasileiro, né? A gente é brasileiro. Essa promoção é pra quem é brasileiro até o final do mês. Mas eles acreditam que talvez vai estender por mais um pouco de tempo, né? E eles pretendem, no mês que vem, aumentar todas as entradas. É porque antes, quem cuidava aqui realmente era o governo do estado. E agora, é uma empresa privada que tá administrando aqui o parque. Então, vão fazer reajuste de valores. E por causa desse motivo também, só pode entrar com água aqui dentro. Não pode entrar com nenhum tipo de comida ou bebida. Essa empresa privada que tá cuidando do parque, eles colocaram alguns pontos com alimentação. Por exemplo, ali onde a gente, logo na entrada, tem tipo de restaurante. Lá nas furnas tem outro restaurante. E lá na Lagoa Dourada tem o café. Normalmente, mais nos finais de semana. No meio da semana daí, não tem o café. A trilha do bosque não tem nenhuma visão dos arenitos, né? Claro, eles estão até aqui, a formação rechosa. Mas, é fechada um pouco mais pela mata. Realmente, é um bosque. Então, só vai curtindo lá. É bem fresco aqui. É gostoso de caminhar. E o ônibus que a gente tá esperando, ele vai demorar mais ou menos uma hora. Então, é um km e meio, tranquilão. Vamos curtindo a paisagem. Nesse ponto da trilha, a gente chegou bem pertinho do arenito. E basicamente, a gente chega a encurtar aqui, onde tá a passarela que a gente tá passando. Aqui, no parque da Vila Velha, quando tem lua nova e lua cheia, tu consegue fazer passeios de noite. Então, tu consegue ver toda essa visão que a gente tá vendo durante o dia. Todo iluminado pela luz e pelas estrelas. É uma experiência totalmente diferente do que vim durante o dia. Mas, acontece mais ou menos de 15 em 15 dias. Mil metros aqui pra terminar a trilha do bosque. Dinossauro aí. A gruta aqui, vindo pelo bosque, tu encontra aquele dinossauro. E tem essa gruta aqui, ó. Que irada. Tem várias fendas aqui no meio. Terminamos o bosque aqui. Já estamos voltando para os arenitos. Tinha duas opções. Ou a gente subia lá pra pegar o ônibus. Ou a gente seguia aqui pela trilha, mais 900 metros. E parece que dizem que tem sósseis pelo caminho. Então, a gente vai partir por aqui até a recepção. Aí, da recepção, a gente vai pra Furnas. Já tá quase na hora de o ônibus chegar ali. Então, vamos. A gente tá no meio da semana. Então, não tem muito horário. E aqui, ó. Onde que tá a trilha que desce pra visitação. É onde o pessoal bate a foto dos arenitos. Ó, fósseis marinhos. Então, realmente, esse território aqui tinha água antigamente. E aí, ó, fósseis marinhos. Veio aqui na Lagoa Dourada. Ela é uma furna que entrou em processo de erosão. Os paredões dela meio que caíram e começaram a assorear ela. Então, antigamente, ela tinha em torno de uns 50 metros, mais ou menos. E hoje, ela tem em torno de uns 5 metros, no máximo, de fundura. E acredita-se que, no máximo, em 5 mil anos, mais ou menos, ela vai se assorear por completo. Então, por ela ser um pouco mais rasa, ela é conhecida como Lagoa Dourada também. Porque, dependendo do horário do dia, o sol bate e ela fica bem douradinha. Vocês já vão ver as imagens aí. É, tá aí. Olha a água. Bem transparente. Acho que o período da tarde, onde o sol pega de cheio aqui, fica bem claro. É legal mesmo. Um monte vem aqui, ele dá uma pausinha. E agora, a gente vai lá para as funas mesmo aqui. Aqui é uma furna, né? Mas, como ela assoriou, tá assoriando, ela fica uma espécie de uma lagoa. Essa furna é um total de 110 metros. É 54 de parede e 56 de mundado. Nessas paredes ali, ó, vocês podem ver que tem umas árvores e tem uns ninos de andorhões. Essa água aqui, ela é uma água principalmente da chuva. Que, com o passar do tempo, foi descendo e chegando e formando uma espécie de lençol freático. E, aqui em cima, era tudo tapado por terra. E chegou um certo momento que simplesmente despencou. Diminuiu, então, a fundura dessa furna. E ficou esse buracão aqui que a gente chama de furna. Comparado a essas rochas aqui, tem quantos anos? Essa rocha, ela tem 400 milhões de anos. Ou seja, ela tem 100 milhões de anos mais velha do que os arenitos que a gente já visitou lá. A diferença é que os arenitos, eles são um pouco mais avermelhados. E essas rochas aqui, elas são um pouco mais brancas. Porque ela é formada por um tipo de areia branca e um tipo de cimento natural. O Parque Vilha Velha, eles têm três fundas para visitação. No caso, a Lagoa Dourada, a primeira funda que a gente viu lá, que é um pouco mais estreita na largura. Mas ela é um pouco mais funda do que essa, um metro de fundura a mais. E tem essa daqui, são três. As demais fundas aqui do parque, elas não podem ser visitadas. Porque elas ainda não terminaram o processo delas de despencar. Então, elas podem cair em algum momento, né? E elas são utilizadas apenas para pesquisas. No caso, essas daqui já estão totalmente seguras. Então, elas não estão mais despencando as laterais. E as demais, ocorre esse processo ainda. Existe um total de 50 fundas na região de Campos Gerais. E 12 delas estão aqui no parque, então. Sendo que, dessas 50 fundas que existem na região, duas delas, que são as mais fundas, estão aqui no parque. Que é a FURNA 1 e a FURNA 2. Então, as outras são tudo um pouco mais rasas do que essas. Essa daqui é a FURNA 1. Ela tem 111 metros. Ela tem 1 metro a mais de profundidade do que a outra FURNA. Que é a FURNA 2. Desses 111 metros, 53 metros, ela está imundada. E 58 está acima do nível da água. E ela tem microfissuras nas laterais dela. Que é onde manda essa água que forma aqui embaixo. Corre daqui até a Lagoa Dourada. É outra coisa, que a água que está aqui é só pela água que desce da chuva mesmo. Então, faz todo o processo de decantação através das rochas. E lá embaixo, ela para lá embaixo. Não esqueça de deixar seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Para poder estar acompanhando todas as nossas aventuras. Está só começando. A gente está indo em direção ao Nordeste. Ainda vai passar por muitos lugares legais. Galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Esse foi o Parque da Vila Velha. Tem mais, muita mais coisa pelo Paraná aqui. Então, até a próxima aventura. Partiu!